Fala, meus abençoados! Beleza? Quanto tempo, hein? Já tem algum tempo, né, que eu trouxe vídeo de gameplay aqui no canal, tutoriais e tal, de como passar de certos jogos, como evoluir certos jogos. E, cara, recentemente saiu uma super atualização que muita gente estava aguardando do jogo Seven Days to Die, que é um jogo de sobrevivência zumbi. Com certeza, se você nunca ouviu falar desse jogo, a Steam aí no dia 25 de julho estava mostrando aí. Para o pessoal que já tem um jogo e também para a galera que não tem, que saiu uma grande atualização aí desse jogo, tá? Que já há mais de 13 anos, se eu não me engano, ele está lançado na Steam e ele vem melhorando cada vez mais. Ele nunca saiu como versão final, ele sempre teve atualização, meio que desenvolvimento. E, cara, recentemente saiu uma atualização muito top, que deixou o jogo com aparência e efeito sonoro muito legal. O gameplay também está excelente. E hoje eu vou trazer aqui um vídeo para vocês, como evoluir no Seven Days to Die, Seven Days to Die, jogo de sobrevivência zumbi, versão 1.0, tá? Eu vou estar trazendo aqui para vocês várias dicas, tá? Como dicas de mapa, selecionar o melhor mapa, dicas de como pegar armas rápidas, evoluir no jogo, evoluir o personagem, base, missões e entre outras coisas, ok? Então, claro, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, comenta alguma opinião, tá? É sempre bom estar recebendo vários comentários de vocês aí, opiniões de vocês. E vamos embora para o vídeo, hein? Então, galera, questão de melhor mapa do jogo. Diferente da versão 21, a versão 1.0 agora apresenta o prédio 1, 2, 3 e 4. No caso, o prédio 6K, ele apresenta o prédio 6K 1, 2, 3 e 4. A mesma coisa vale para o prédio 8 e para o prédio 10 também, ok? No caso, rapaziada, a cada prédio, ele apresenta 4 variações de mapa. Por exemplo, o prédio K4 apresenta o prédio K4 1, o prédio K4 2, 3 e 4, entendeu? Então, rapaziada, a questão do melhor mapa. Como todo mundo aqui tem gostos diferentes, vamos lá. Para mim, o melhor mapa, galera, é o mapa que te dá as missões que estão mais perto. Tipo, quanto mais missões perto eu possa fazer, menos eu vou andar e mais rápido eu vou evoluir no jogo, não é verdade? Como você começa com um personagem fraco, sem poder correr muito, ou até dar vários golpes e tudo mais, você tem que melhorar ele o mais rápido possível para você conseguir avançar melhor no jogo. Então, para mim, no caso, o melhor mapa vai ser o que eu vou estar com o mercador perto de mim, o mercador vai ter que estar perto de uma cidade, porque, automaticamente, quando o mercador está perto de uma cidade, que eu falo trader, ele vai te dar as missões na cidade. Então, tipo, você vai sair de uma casa a outra fazendo as missões iniciais, que são besteirinhas, como buscar recursos ou matar zumbis, entendeu? E como as missões vão estar perto do mercador, vai ser muito rápido de você terminar uma missão e ir direto para a outra. Tipo, terminou uma, vai no mercador, volta, pega outra, e assim você vai ganhar muito XP e também dinheiro para estar comprando armas no jogo e também está upando o level do seu personagem. Agora, em relação à questão do mapa, sim, eu saí testando todos os prédios, tá? Praticamente. E também fiz o teste no principal, que é navegazine, se eu não me engano, é assim que se pronuncia. E, galera, é o seguinte, no navegazine, ele spawna o personagem num canto e no outro, mas o mercador fica sempre, vai ser praticamente sempre o mesmo mercador. Nos testes que eu fiz, ele não respawnou nenhuma vez no deserto ou no gelo, sempre foi na floresta verdinha e tal, que é o canto mais de boa do jogo. A mesma coisa aconteceu com o prédio em K6, K4, K8 e K10, ok? Sempre foi no canto verdinho. Só que a diferença do navegazine pro prédio, é que o prédio, galera, nos testes que eu fiz, ele sempre respawna no mesmo lugar. Meio que não muda, é sempre a mesma área que ele respawna. E, galera, no navegazine, galera, quando eu spawnei nele nas três vezes que eu fiz o teste, teve uma vez que ele spawnau a um quilômetro, outra a 200 metros de distância, outra a 500 metros. Então, cara, o navegazine, assim, eu não gostei de jogar nele, porque ele spawna um mercador muito distante e também as missões são praticamente muito distantes. Não achei nenhum mercador dentro de cidade, o primeiro mercador, pelo menos, é sempre na floresta. Claro, deve ter algum mercador na cidade, mas não cheguei a explorar. Mas, galera, o meu foco é aqui você iniciar o jogo já adiantando tudo, adiantando missão, adiantando personagem, pra seu personagem ficar já upado rapidamente, entendeu? Então, se você quer criar um mapa pequenininho, o que eu vou recomendar de mapa é o Prégem K61, ok? Escolhe esse mapa aí, que esse mapa, ele spawnau o mercador a 70 metros de distância, bem pouquinho, e as missões iniciais sempre são 200 metros, 100 metros, tanto é que tá aí no vídeo pra vocês verem, ok? As missões são bem pertinho. E, galera, eu tô falando isso aqui pra você que tem um PCzinho mais fraco, tá? Mas, claro, quem for jogar com uma experiência maior, que for jogar com um mapa maior mesmo do jogo, que, claro, é um dos últimos mapas, que é o Prégem K10, eu recomendo você escolher o Prégem K10-3, ok? Você escolher esse mapa aí, galera, esse mapa aí, além de ser um mapa gigante pra você explorar, ele te spawna perto do mercador e também com as missões pertinho de você, a 200 metros, 250 metros, então você consegue fazer as missões inicialmente mais rápido, ganhar dinheiro mais rápido, ganhar experiência mais rápido e também evoluir mais rápido ainda o seu personagem no jogo. Agora, rapaziada, vamos falar aqui da melhor arma pra iniciar o jogo. E, se você estiver pensando, é o Porrete? Não, não é o Porrete, cara. O Porrete é uma arma que, além de tirar muita estamina do seu personagem, quando você vai bater tanto normal quanto bater forte, que é os dois botões do mouse, no caso, o lado do botão esquerdo bate normal e o lado do botão direito tem uma batida mais forte, onde gasta mais estamina do personagem. E é, galera, uma arma fraca. Além de usar muita estamina, você tem que dar vários golpes no zumbi pra estar conseguindo derrubar eles ou até matar, entendeu? Tanto é que eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês verem. E o golpe normal? Esse aqui é o golpe normal. Esse aqui é o golpe forte. Então, se a gente encontrar algum outro zumbi no caminho, eu vou estar fazendo esse teste pra vocês verem também. E vamos lá, vou botar aqui o golpe forte da faquinha e vou botar também o golpe forte do Porrete. Vamos lá. Olha só o golpe forte do Porrete. Cara, o golpe forte do Porrete tira 27 estaminas. Agora, olha o da faca. Tá vendo a diferença? O da faca tirou apenas 11. Olha só, tira apenas 11. Enquanto o Porrete tira 27, galera. Caramba, então, velho, é um gasto muito grande e desnecessário. Então, eu recomendo você não usar o Porrete, usa a faquinha, porque além de ser rápida, ela te deixa com mais estamina pra você fugir do perigo e é isso, entendeu? Olha só, tem outro zumbi lá na frente, depois eu vou fazer o teste com a faquinha. Olha, vamos lá. Primeira lapada. Segunda, ele já caiu. Olha, já tô sem estamina. De três lapadas, eu fiquei sem estamina. Agora é o que eu tive outra. Eita, ele vai ficar com a coisa atrás de mim. Ó. Então, galera, ó. Minha estamina zerou. E olha aí, ó. Eu tive que dar bastante golpe nele. Fiquei sem estamina. Então, tipo, o risco de você estar no canto fechado, dentro de uma casa e matar o zumbi com o Porrete e acabar com a sua estamina, é muito grande. Já com a faca, não. A faca, você dá algumas lapadinhas ali, já era, ó. Vamos lá. Vamos fazer o teste com esse zumbi aqui, ó. É igual o outro ali, ó. Agora vamos com a faca pra você ver. Já era, ó. E ó, minha estamina em 60 ainda. Então, olha a diferença de você usar o Porrete de madeira e a faquinha de osso. Cara, é uma diferença absurda de consumo de estamina. Então, é meio que isso, entendeu? Então, rapaziada, é meio que isso. Você que vai começar a jogar agora o jogo, não fica usando o Porrete, porque o Porrete, além de você ter que dar muita pancada no zumbi, ele usa muita estamina e é fraco, véi. Então, eu recomendo você optar por usar a faquinha. E você está se perguntando, como é que eu conseguir a faca de osso? Então, rapaziada, como conseguir a faca de osso? Você pode conseguir matando animais, sendo zumbi ou não, entendeu? E também você pode estar achando esses restos de... Tanto ossos humanos, quanto ossos de restos de bicho também, que tem nas estradas do jogo. Aí você pode estar coletando com a machadinha ou até com a sua própria mão. Aí, esses restos vão te dar gordura animal, se eu não me engano, e também vão te dar ossos. Então, você vai... Aí, depois que você coletar ossos, você pode estar indo na opção de armas e munições do jogo e pode estar criando sua faquinha, ok? Aí, acredito eu, galera, que depois que você tiver com essa faca e fazer as missões iniciais e pegar alguma arma, você vai conseguir desenrolar o jogo sozinho. Mas aí, acredito que só com a faquinha dá para fazer várias missões dentro do jogo, tá? Até você conseguir uma arma, conseguir munição e continuar por sua conta no jogo. Tchau, tchau. Então, galera, tem um macetezinho em todas as missões do jogo que é tipo assim, se você entrar no local na área de missão sem ativar a missão, você pode entrar na missão, tipo, entrar no local da missão, pegar todos os recursos que tem na casa e até as caixas de espécieis que vêm com munições e armamentos e etc. E depois, se você fizer o limpa na casa e depois ir lá no ponto de missão e ativar, toda aquela área de missão vai ser resetada aleatoriamente, tá? Um exemplo. Ah, nessa área de missão tem uma caixa que tem uma pistola. Você achou uma pistola antes de ativar a missão. Beleza, você pegou tudo que tinha nessa caixa, inclusive a pistola, aí você foi lá para o ponto de missão e ativou a missão. Ok. A área toda resetou e pode ser que apareça essa mesma pistola nessa caixa ou apareça outra arma ou simplesmente não apareça nada, ok? Então é meio que isso. O jogo meio que tem uma área ali, um ponto que ele reseta a área da missão e se você fizer o saque de tudo antes de ativar o ponto de missão e depois que você fez o saque, ativar a missão, toda aquela área vai ser resetada e você vai pegar recursos novamente onde foi resetado, ok? Mas, claro, tem que pegar antes de ativar o ponto de missão, depois que fez o limpa ali na área, ativa o ponto que vai ser tudo resetado de novo e vai aparecer novos itens onde você explorou, ok? e vai aparecer novos itens E vai aparecer novos itens Legenda por Sônia Ruberti 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 pesado e daí pra frente você pode estar melhorando é o atributo mais de intelecto focaria mais no intelecto e na força depois que eu melhorasse até o talo é esses dois é que eu posso dizer esses dois atributos tá então é isso galera é na parte de habilidades praticamente eu só isso que eu tenho a dizer para vocês é o que eu foco inicialmente tá aí depois está melhorando uma coisa e outra melhor também é a de comida também que é a masterchef tá você pode fazer melhores comidas para você poder traz bloqueio receita novas e tudo mais e galera no momento é isso essas são todas as dicas que eu tenho para passar pra você está é se você tiver alguma opinião dúvida tá em breve está trazendo mais dicas aqui para vocês é nessa nova atualização do jogo é espero que este vídeo ajudo muita gente está a desenrolar no jogo e valeu falou aquele forte abraço é nós estamos juntos fui